É Cave, né? É Cave. Mano, eu não boto fé que esse cara tá offline. Tropas perdidas, 92 milhões. Ó, já tomou dois ralys. O primeiro levou 3M dele. O segundo levou 2M dele. Ou seja, 5 milhões só nessas duas pancadas aí. A conta é... Ô, Matheus, conta nova, velho. Olha o tanto de vitória no Corizil. Eu tô pedindo ajuda enviada. Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então, se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boletos. Bota o pé, não. Bota novinha, novinha. É mais nova até que minha trap aí. É, bem nova. Não, essa conta aí, velho. É conta de 5 meses, olha lá. Acho que tem bônus de altavo. Tem bônus de altavo. É, é cara que executa mesmo, né? Que não fez a conta pra brincar e só tem dinheiro, né? Então, por isso que eu não tô muito aqui por enquanto. Qual é a guida dele? Ah, chinesa. Até onde eu consigo entender. Deixa eu ver. Chinesa mesmo. Interessante. Quando é um só é inf, quando é os dois é bobo. Ah, vai que a tradução foi junto. Tem dois. É só você tirar a tradução e ver, pô. Tem dois. Tem dois bichinhos? Ah, aqueles dois negócios ali que é um seta pra cima, né? Os dois negocinhos igual uma taça. Isso. Que a tradução é bobo. Isso. Um só é infantaria. Quando tem dois é bobo. Quando tem três. É um bobo com infantaria. Cara, deixa eu ver minha enfermaria primeiro, né? Ah, tá certo. Só foi de mim, ó. Ela vai sair agora, Matheus. Será que o pau vai dourar? Nem pedi o spam. É, até mesmo, Matheus é a saudade de um. Quando é que a gente ainda vai atentar, né? Atentar é porque já a coordenou pra poder bater com SGK, com AW, não. AW, TG. Mas cadê a KTW? Deve ser essa daqui. Que tá do lado. É o Devon. E o Red Hunter tá do lado também, ali, ó. É o Devon que vai bater. Ô, mas tu viu? Da KTW. Mano, esse set do cara que bateu antes. Eu só não faria o peitoral, véi. Só isso. Sei lá, acho que o peitoral... Dá pra dar uma barateada ali com o peitoral de mim. Não é necessário pra gente fazer aquele ali pra poder segurar a comida, já. Ah, mas... É... O bônus mesmo, que você vai ativar um monte de exército, bônus de... Que um pouco bom no indicado, por favor. Claro, é melhor do que o de... 24, 18... Poxa, tá apertado. Tá apertado. Entendi. Entendi. Nossa, caiu o poder. E a gente que tá apertado também? Ih, rapaz! Nossa, queimou! Nossa, olha isso. Nossa senhora. É. Mano, já tinha... Já tinha limpado a T2. Na verdade, tinha pouca, né? Ah, ele tava sem antes, pô. Mete o fluirinho aí, Matheus. Nossa, ele tinha bastante o T4. Não, você... O pessoal tá batendo o fluirinho aí. Ah, não. Já pegaram o reforço, na real. Agora pegou o líder. Nossa, esse que bateu por último, se deu muito bem. Ficou só os tabuquinho lá. E um pouco de T5, não. Um pouco de T5 e T4. Duvidar o gente pega o líder, não. Falta o tabuco. É, provavelmente. Tem recurso? Hum... Boa ideia, deixa eu olhar. Vou olhar, não. Porra nenhuma. Só ouro. Assim, em pouco. Se eu quiser enviar a T2 aí, só pra catar um pouco. Eu tô longe. Ah, não, não. Nem compensa. É, 200M. No rally, deve ter pego. Deixa eu ver aqui. Vou mandar a T2 só pela zoeira mesmo. Não... Não, nem quero tanto ouro assim. Bons mais. Aham. Peguei 100M de poder destruído e feri praticamente nada. Ah, é verdade, né? Esse erradinho agora foi por T4. Nossa, o cara reforçou, viado. Sacanagem. Entendi. E reforçou ainda com T2. Ou com T4. 21k de T4 só. Sim. Deixa eu ver aqui. Vou procurar logo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu nem percebi que o cara tinha reforçado. Imagina, ele botou aí. Infantaria. E eu meti um... Oh, 100M de poder destruído. Agora que você falou, tô vendo. Familiar do cara era bom? Não. Não. Ele deve estar evoluindo a conta do zero aí. Na parte de já. O cara tá fazendo uma skill aí. Tá, tá. Velho, se a gente pegou lá. A gente foi o... Deixa eu ver aqui. A gente foi o terceiro rally a bater. Então, aqui pegou mais, sei lá. 3 milhões dele. 3. Aqui tinha 8 milhões. No total aqui pra cima. Dele. Então, o cara tinha, sei lá, velho. Um 18. No máximo, no máximo. 20 milhões de tropas. Ele tinha pouco, T2. Muito bloqueio, fui. Não, tá. Não, tá ali. Pegar o poder de destruído desse é bom, hein, Matheus? Easy, pisa. Ele fez umas 3, 2 ali. Tô, que Deus te abriga. Tá bom. Tô, vou ver o teste da galera aqui. O que bateu de infe. Tá com o teste escondido do lado esquerdo. Vai, né? Deve ser tudo que dá. Já que ele tem um selo. o clube tem um set daquele jeito ele tem tido campeão de lá do tipo a o screen ali embaixo é o sugar é quinson quinson sei lá o devil também ó velho um set que eu faria desse jeito igualzinho agora né daquele jeito não tem dinheiro e esse de cave aqui só não faria nem a perna minha é nem a perna minha e aí eu vou agora não que bateu antes foi do cara matos que tinha batido antes foi do cara que estava do lado antes eu sei eu pensei que tinha sido já o rote ele bateu duas vezes porque eu vi que estava com o familiar não é só faria a perna e a mão ou o peitoral faria de mostro mesmo se eu tiver esse dinheiro faz o que ele fez assim mesmo dinheiro na colocar aí onde mostro mesmo mas se tu quer ter uma tropa forte é fazer ele é focado do focado mesmo o cave dele vai ser mais forte e é isso então aí tudo é que segue aí beleza e o carinha que botou lá ele botou 225k de t4 com familiar acho que sem herói para cuidar do corpo dano ah não com herói ainda né só que alguns heróis ruxos eu ataquei lá de fantasia sem herói nada e é ou de fantasia não de cave e ainda levei 38 para enfermaria dele entendi a sorte dele é que eu não mandei nem com ele se não acho que ele deixando empato também é matos que eu acho que ela tá novinha zerada é isso aqui é muito aqui é muito no e 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